Viu, viveta, me fez passar mal Pela primeira vez a um cine eu fui Fui ver as neves dos que lhe manjaram Paguei na porta a trezentos cruzeiros Entrei gritando e xingando todo mundo Pois me roubaram Sentei-me quem eu vejo a minha frente Grutada num baiano a flores belas Fazia tanta fita vigarista E até deixei de ver a tal da fita Lá na tela Viu, 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 viu me fez passar mal Viu, viu, via, tão parecia Filme nacional Chegando em casa minha mãe me disse Você está mais torado que um pipino Vai ver que alguém me arrebentou quase o seu Não é nada disso e eu logo respondi É o intestino Fui, ui, 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 u Entrei pelo cano, até parecia, eu vi mexicano.